O Lado Negativo de Criar Bons Hábitos Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos, é que um jogador pode se concentrar no próximo nível do jogo. Cada informação que é memorizada abre o espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples, tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar, você fica livre para prestar atenção aos detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue fazer bem o suficiente no piloto automático, para de pensar em como fazer melhor. A vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que nos acostumamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e paramos de prestar atenção a pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando a que já tem, não as aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostraram que uma vez que uma habilidade tenha sido dominada, normalmente ocorre um ligeiro declínio no desempenho ao longo do tempo. Normalmente, esse pequeno declínio de desempenho não é motivo de preocupação. Você não precisa de um sistema para melhorar continuamente a maneira de escovar os dentes, amarrar os sapatos ou fazer sua xícara de chá pela manhã. Com hábitos como esse, bom o bastante costuma ser suficiente. Quanto menos energia você gasta em escolhas triviais, mais poderá gastá-las naquilo que realmente importa. No entanto, quando deseja maximizar seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada. Hábitos mais prática deliberada igual a maestria. Para se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas. Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com a mão não dominante. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-la com os olhos fechados, para que se concentrar nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e começar a construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar seu foco em um pequeno elemento de sucesso, repetindo-o até que você interiorize a habilidade e então usar o novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira de seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você concentra sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho e é um ciclo sem fim. Embora os hábitos sejam poderosos, você precisa de uma maneira de permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo, para que continue a se aperfeiçoar e melhorar. É precisamente no momento em que começa a sentir que dominou uma habilidade, bem quando as coisas começam a aparecer automáticas e você fica confortável, que precisa evitar cair na armadilha do convencimento. A solução? Estabelecer um sistema de reflexão e revisão. Como rever seus hábitos e fazer ajustes? Em 1986, o Los Angeles Lakers tinha um dos times de basquete mais talentosos já reunidos, mas raramente é lembrado dessa maneira, disse o treinador Pat Riley após a temporada. Surpreendentemente, o Lakers tropeçou nos playoffs de 1986 e sofreu uma derrota, que encerrou sua temporada na West Conference Finals. O melhor time da história do basquete nem jogou o campeonato da NBA. Depois desse golpe, Riley estava cansado de ouvir sobre quanto talento seus jogadores tinham e quanto a equipe era promissora. Ele não queria ver flashes de brilho seguidos por um gradual desvanecimento no desempenho. Queria que os Lakers jogassem com todo o seu potencial, noite após noite. No verão de 1986, ele criou um plano para fazer exatamente isso. Um sistema que chamou de programa Career Best Efforts, Melhor Esforço da Carreira em Tradução Livre, ou CBE. Quando os jogadores ingressaram no Lakers, explicou Riley, rastreamos suas estatísticas de basquete até o ensino médio. Chamou isso de pegar seus números. Procuramos um indicador preciso do que um jogador é capaz de fazer. E em seguida, o incluímos em nosso plano para a equipe, com base na noção de que ele manterá e depois melhorará suas médias. Depois de determinar o nível de desempenho de um jogador, Riley adicionou um passo fundamental. Ele pediu a cada jogador para melhorar seu desempenho em pelo menos 1% ao longo da temporada. Se conseguisse, seria um CBE, o melhor esforço da carreira. Semelhantes à equipe britânica de ciclismo mencionada no capítulo 1, Os Lakers buscaram o desempenho máximo, melhorando um pouco a cada dia. Riley teve o cuidado de salientar que CBE não envolvia apenas pontos ou estatísticas, mas empregar seu melhor esforço espiritual, mental e físico. Os jogadores recebem crédito por permitir que um oponente trombe com você quando sabe que uma falta será marcada contra ele. mergulhar atrás de bolas perdidas, ir atrás de rebotes, recuperando ou não a bola. Ajudar um colega de time quando o jogador que ele está marcando passa por ele e outros atos de herói anônimo. Como exemplo, digamos que Magic Johnson, a estrela do Lakers na época, fez 11 pontos, 8 rebotes e 12 assistências, 2 roubadas de bola e 5 erros de passe em um jogo. Magic também recebeu crédito por uma ação de herói anônimo, por mergulhar em bolas perdidas, mais 1. Finalmente, ele jogou um total de 33 minutos nesse jogo hipotético. Os números positivos, 11 mais 8 mais 12 mais 2 mais 1, somam 34. Então, subtraímos os 5 erros de passe, 34 menos 5, para obter 29. Finalmente, dividimos 29 por 33 minutos jogados. 29 dividido por 33 igual 0,879. O número de CBE de Magic aqui seria 879. Esse número era calculado para todos os jogos de um jogador. E o CBE médio era o número que deveria ser melhorado em 1% durante a temporada. Rilley comparou o CBE atual de cada jogador, não apenas com suas performances passadas, mas também com os outros jogadores da liga. Como disse Rilley, classificamos os membros do time junto com oponentes da liga, que ocupam a mesma posição e têm definições de função semelhante. O jornalista esportivo Jack McMullen observou, Rilley anunciava os melhores jogadores da liga em letras garrafais no quadro negro a cada semana e os comparava com os jogadores correspondentes na própria escalação. Jogadores sólidos e confiáveis geralmente tinham nota na casa dos 600, enquanto os de elite marcavam pelo menos 800. Magic Johnson, que obteve 138 double-triple em sua carreira, muitas vezes marcou mais de mil. O Lakers também enfatizava o progresso ano a ano, realizando comparações históricas dos dados do CBE. Segundo Rilley, comparamos o mês de novembro de 1986 e o de novembro de 1985, e mostramos aos jogadores se eles estavam indo melhor ou pior do que no mesmo ponto da temporada anterior. Depois, mostramos a eles como foram os números de desempenho de dezembro de 1986, contra o de novembro daquele ano. O time implementou o CBE em outubro de 1986. Oito meses depois, foi campeão da NBA. No ano seguinte, Pat Rilley liderou sua equipe para outro título, quando o Lakers se tornou o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos da NBA. Depois da proeza, Pat declarou Sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem-sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. O programa CBE é um excelente exemplo do poder de reflexão e revisão. Os jogadores do Lakers já eram talentosos. O CBE os ajudou a tirar o máximo proveito do que tinham e garantiu que seus hábitos melhorassem. A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos tendo um desempenho melhor ou pior em comparação a ontem. Os profissionais com os melhores desempenhos em todos os campos praticam vários tipos de reflexão e revisão, e o processo não precisa ser complexo. O corredor keniano Iliudkichog é um dos maiores maratonistas de todos os tempos e medalhista de ouro olímpico. Ele ainda toma notas após cada treino, nas quais revisa o seu treinamento para o dia e procura por áreas que devam ser melhoradas. Da mesma forma, a nadadora e medalhista de ouro, Kate Lerick, registra seu bem-estar em uma escala de 1 a 10 e inclui notas sobre sua nutrição e qualidade do sono. Ela também registra os tempos obtidos por outros nadadores. No final de cada semana, o treinador repassa suas anotações e acrescenta seus comentários. E não são apenas os atletas. Quando o comediante Chris Rock está preparando material novo, ele primeiro se apresenta em pequenas casas noturnas, dezenas de vezes, e testa centenas de piadas. Leva consigo um bloco de anotações para o palco e registra as partes que foram bem e as que precisa fazer ajustes. As melhores piadas formarão a espinha dorsal de seu novo show. Conheça executivos e investidores que mantêm um diário de decisão, no qual registram as principais decisões que tomam a cada semana, por que as fizeram e qual é o resultado esperado. Eles revisam suas escolhas no final de cada mês ou ano para ver onde acertaram e onde erraram. A aprimoração não envolve apenas aprender hábitos, também exige ajustes constantes. A reflexão e a revisão garantem que você gaste seu tempo com as coisas certas e faça as correções de curso sempre que necessário, como fez Pat Rayleigh ao ajustar o esforço de seus jogadores todas as noites. Você não quer continuar praticando um hábito se ele se tornar ineficaz. Pessoalmente, utilizo dois modos primários de reflexão e revisão. Todo mês de dezembro, faço uma revisão anual em que reflito sobre o ano anterior. Avalio meus hábitos para o ano contando quantos artigos publiquei, quanto de exercício pratiquei, quantos novos lugares visitei e muito mais. Então, reflito sobre o meu progresso ou falta dele, respondendo a três perguntas. Primeiro, o que correu bem este ano? Segundo, o que não correu tão bem? Terceiro, o que aprendi? Seis meses depois, faço um relatório de integridade. Como todo mundo, cometo muitos erros. Meu relatório de integridade me ajuda a perceber onde errei e me motiva a retomar o meu curso. Esse tempo é meu momento de revisitar meus valores fundamentais e avaliar se tenho vivido de acordo com eles. É quando reflito sobre minha identidade e como posso trabalhar para ser o tipo de pessoa que desejo me tornar. Meu relatório de integridade anual responde a três perguntas. Número um, quais são os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? Número dois, como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Número três, como posso definir um padrão mais alto no futuro? Esses dois relatórios não tomam muito tempo, apenas algumas horas por ano, mas são períodos cruciais de refinamento. Eles impedem o declínio gradual que acontece quando não presto muita atenção. Fornecem um lembrete anual para revisitar minha identidade desejada e considerar como meus hábitos estão me ajudando a ser o tipo de pessoa que gostaria de ser. Indicam quando devo melhorar meus hábitos e assumir novos desafios e quando devo focar meus esforços e me concentrar nos fundamentos. A reflexão também gera um senso de perspectiva. Os hábitos diários são poderosos por causa da forma como se acumulam. Mas, se preocupar demais com todas as escolhas diárias é como se olhar em um espelho bem de frente. Verá cada imperfeição, e perderá a visão geral. Há muito feedback. Por outro lado, nunca revisitar seus hábitos é como nunca se olhar no espelho. Você não está ciente das falhas facilmente corrigíveis. Manchas em sua camisa, restos de comida em seus dentes. Há pouco feedback. A reflexão e a revisão periódicas são como se ver no espelho de uma distância normal. Você vê as mudanças importantes que devem ser feitas sem perder de vista o todo. O objetivo é ver toda a cordilheira e não ficar obcecado com cada pico e vale. Finalmente, a reflexão e a revisão são o momento ideal para revisitar um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento, a identidade. Como abandonar as crenças que o amarram? No começo, repetir um hábito é essencial para criar evidências de sua identidade desejada. Entretanto, à medida que você se apega a essa nova identidade, essas mesmas crenças podem impedi-lo de atingir o próximo nível de crescimento. Ao trabalhar contra você, sua identidade cria um tipo de orgulho que o incentiva a negar seus pontos fracos e o impede de crescer de verdade. Essa é uma das maiores desvantagens de criar hábitos. Quanto mais sagrada uma ideia for para nós, isto é, quanto mais profundamente estiver ligada à nossa identidade, mais fortemente a defenderemos contra as críticas. Isso se aplica a todos os setores. A professora que ignora os métodos de ensino inovadores e se atém a seus planos de aulas testados e aprovados. O gerente veterano que está empenhado em fazer as coisas à sua maneira. O cirurgião que rejeita as ideias dos colegas mais jovens. A banda que produz um primeiro álbum de arrasar e depois fica presa a um padrão. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Uma solução é evitar que um único aspecto de sua identidade seja uma parte esmagadora de quem você é. Nas palavras do investidor Paul Graham, mantenha sua identidade pequena. Quanto mais você deixar uma única crença o definir, menos será capaz de se adaptar quando a vida o desafiar. Se vincular toda a sua identidade a ser o armador do time, o sócio de uma empresa ou qualquer outra coisa, a perda dessa faceta irá arruiná-lo. Se você é vegano e depois desenvolve uma condição de saúde que o obriga a mudar a dieta, terá que lidar com uma crise de identidade. Quando se apega muito fortemente a uma identidade, você se torna frágil. Se perdê-la, se perde junto. Durante quase toda a minha juventude, ser atleta era uma parte importante da minha identidade. Depois que minha carreira de beisebol terminou, tive dificuldade de me encontrar. Quando você passa a vida inteira se definindo de um jeito e isso desaparece, quem você se torna? Veteranos militares e ex-empresários relatam sentimentos semelhantes. Se sua identidade está envolvida em uma crença como sou um grande soldado, o que acontece quando seu período de serviço termina? Para muitos donos de empresas, sua identidade é algo como sou o CEO ou sou o fundador, se passou o tempo todo trabalhando em seu negócio, como se sentirá depois de vender a empresa? A chave para atenuar essas perdas de identidade é redefinir a si mesmo de tal forma que consiga manter aspectos importantes de sua identidade, mesmo que seu papel específico mude. Sou atleta se torna. Sou o tipo de pessoa que é mentalmente resistente e ama um desafio físico. Sou um ótimo soldado, se transforma em sou o tipo de pessoa que é disciplinada, confiável e ótima trabalhando em equipe. Sou o CEO, se traduzem sou o tipo de pessoa que constrói e cria coisas. Quando escolhida de forma eficaz, uma identidade é flexível e não frágil. Como a água fluindo sob um obstáculo, sua identidade trabalha junto com as circunstâncias em transformação e não contra elas. A seguinte citação do Tao Te Ching considera perfeitamente essas ideias. Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu Os hábitos trazem inúmeros benefícios, mas a desvantagem é que podem nos prender em nossos padrões anteriores de pensamento e ação, mesmo quando o mundo estiver mudando ao nosso redor. Tudo é impermanente. A vida está em constante mudança, então, é preciso avaliar periodicamente se os seus velhos hábitos e crenças ainda o servem a contento. A falta de autoconsciência é um veneno. A revisão e a reflexão são o antídoto. Resumo do capítulo A vantagem dos hábitos é que podem fazer coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Hábitos mais prática deliberada igual maestria. A reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Conclusão O segredo dos resultados duradouros Existe uma parábola grega antiga conhecida como paradoxo de Sorites que fala sobre o efeito que uma pequena ação tem quando é suficientemente repetida. Uma formulação do paradoxo é a seguinte. Uma moeda torna uma pessoa rica? Se você desse uma pilha de dez moedas a uma pessoa, você não diria que ela é rica. Mas e se adicionasse outra? E outra? E outra? Em algum momento, você terá que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico ou ninguém seria. Podemos dizer o mesmo sobre os hábitos atômicos. Uma pequena mudança pode transformar sua vida? É improvável que sim. Mas e se você fizer mais uma? E outra? E outra? em algum momento, terá que admitir que sua vida foi transformada por uma pequena mudança? O santo graal da mudança de hábitos não é uma melhoria de um por cento, mas mil delas. É um monte de hábitos atômicos se acumulando, cada um deles, uma unidade fundamental do sistema como um todo. No início, pequenas melhorias parecem sem sentido, porque são diluídas pelo peso do sistema. Assim como uma moeda não o vai enriquecer. Uma mudança positiva como meditar por um minuto ou ler uma página por dia provavelmente não trará uma diferença perceptível. No entanto, gradualmente, à medida que você continua a acumular pequenas alterações, uma sobre as outras, a balança da vida começa a se deslocar. Cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente as coisas a seu favor. No devido tempo, se você persistir, atinge o ponto de virada. De repente, parece mais fácil praticar bons hábitos. O peso do sistema está trabalhando para e não contra você. Ao longo deste livro, analisamos dezenas de histórias de pessoas com alta performance. Conhecemos medalhistas de ouro olímpico, artistas premiados, líderes empresariais, médicos salvadores de vida e comediantes famosos, que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de seu campo de atuação. Cada uma das pessoas, equipes e empresas mencionadas enfrentou diferentes circunstâncias, mas progrediu mesmo assim, comprometendo-se com melhorias pequenas, sustentáveis e incessantes. O sucesso não é uma meta a ser alcançada, nem uma linha de chegada a ser cruzada. É um sistema para melhoria, um processo infinito para se aperfeiçoar. No capítulo 1, eu disse, se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, mas seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque você não queira mudar, mas porque usa o sistema errado para mudança. No momento que você se aproxima do final deste livro, espero que o oposto seja verdadeiro. Com as quatro leis da mudança de comportamento, você tem um conjunto de ferramentas e estratégias a serem usadas para criar sistemas e hábitos melhores. Às vezes, um hábito será difícil de lembrar e você precisará torná-lo claro. Outras, não sentirá vontade de começar e precisará torná-lo atraente. Em muitos casos, pode achar que um hábito será muito difícil e precisará torná-lo fácil. E às vezes, vai ter problemas em persistir e precisará torná-lo satisfatório. Comportamentos fáceis. Claro, atraente, fácil, satisfatório. Comportamentos difíceis, invisível, desinteressante, difícil, insatisfatório. Esse é um processo contínuo. Não há linha de chegada, não há solução permanente. Sempre que quiser melhorar, experimente alternar as quatro leis da mudança de comportamento até encontrar o próximo obstáculo. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil, torne-o satisfatório. de novo e de novo. Sempre procurando a próxima maneira de conseguir 1% de melhoria. O segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir se simplesmente não desistir. É impressionante o ramo de atividade de que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante o conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. É notável a fortuna que consegue construir se não parar de economizar. É impressionante as amizades que é capaz de cultivar se não parar de se importar. Pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças obtenha resultados impressionantes.